Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é como dançar funk. Eis a questão. Eu recebo muita dúvida em relação a isso, como eu sei dançar ou como eu aprendi ou então pra ensinar mesmo. Sendo que eu não sou professora, eu não fiz nada. Eu danço de treinar em casa mesmo. Mas mesmo assim eu vim trazer algumas dicas pra você que quer dançar, que quer arrasar na balada saber como chegar chegando, entendeu? Então vem comigo que eu vou te passar algumas diquinhas. Eu não sabia dançar basicamente, porém treinando em casa, vendo vídeos de meninas ou então só curtindo a batida. Se você prestar atenção na batida e dançar no ritmo da batida, independente como você faça, o que você faça, nem que você faça um ombrinho assim, no ritmo da batida você já está dançando funk. Com o bumbum você pode fazer essa técnica. Por exemplo, vou colocar uma música aqui pra ilustrar melhor. Nessa música eu vou fazer a demonstração de como é você seguir o ritmo da música. Vocês viram que nesse segundinho eu já consegui sincronizar o meu corpo com a música. Como eu faço isso? Você tem que fazer o que você mais gosta. Por exemplo, eu gosto muito de fazer assim. E assim é muito fácil de fazer. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô com o joelho, eu baixo um, baixo um assim, não muito. Baixo um sobre o outro, baixo um sobre o outro. Ó, olha o que eu faço. Assim. Só que pra dar uma valorizada você tem que dar uma empinada. Então você tá assim normal. Você tem que fazer assim, ó. E aí você faz assim, ó. Você tem que jogar a bunda pra trás e fazer assim. Você já tá dançando. E aí quando tiver uma batida que você acha que você tem que tremer, você treme. E pra tremer é muito simples. É bom você começar treinando com short de pano. Short de pano é muito bom pra dançar. Porque a bunda, né, vai lá no alto, treme pra caraca. E o short jeans, ele já tem a dificuldade que você tem que fazer mais força pra tremer, mais força pra dançar. Empinei a bunda, abri um pouco as pernas e aí você vai fazer assim, ó. Só que rápido, ó. Vai treinando a sua bunda pra você ter controle da bunda. Que aí você daqui a pouco vai conseguir tremer. Tudo no funk é questão de treino. Então não sei fazer quadradinho. Você vai aprender treinando. Como você faz, Alice? Eu pego meu joelho, baixo, empino, desempino, baixo, empino, desempino. Baixo, empino, desempino. Baixo, empino, desempino. É assim, ó. E aí você vai rodando, vai fazendo a sua cintura de roleta. Desempinou, empinou. Desempinou, empinou. E aí o joelho. Você sincroniza esses dois passos que você consegue fazer o quadradinho de uma forma legal. O segredo principal é você sincronizar a música, o som, a batida com o seu corpo. E não a letra. Esqueça a letra nesse momento que você só quer, ó, dançar, entendeu? Então é muito simples. Você vai treinando, treinando, treinando que você vai conseguir. E a principal coisa que vocês têm que aprender é como empinar a bunda. Porque às vezes você sabe dançar, sendo que você não tá empinando de uma maneira certa que vai valorizar você dançando. Você vai botar a mão no joelho. Você botando a mão no joelho sem empinar, fica assim, ó. Olha. Sem empinar. Aí você vai abrir um pouco as pernas. Ele ia dançar assim com as duas perninhas fechadas porque não vai ficar legal. Então você vai abrir bem as pernas. Vai empinar a bunda assim, ó. Vai ficar bem inclinado. Isso daqui seu tem que ficar reto, sabe? E aí a bunda assim. Isso aqui reto. Isso aqui das suas costas reto. E aí você vai fazer assim. Vai descer, a bunda, vai subir, a bunda, vai descer, a bunda, vai subir, a bunda, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir. Até você tá dançando, ó. E é basicamente isso as diquinhas que eu tenho que dar. Eu pensei que eu sabia mais, mas eu acho que é só isso. Não tem muita coisa pra se fazer. O segredo mesmo é sincronizar o som, a música, a batida com o seu corpo que você vai aprender a dançar. Eu aqui em casa, eu escuto uma música e eu já penso em como eu vou dançar ela. É incrível. O segredo é treino, gente. Treina bastante em frente ao espelho. Eu amo dançar. Então eu sempre tô dançando as músicas aqui em casa, mesmo sem gravar, sem nada. Mas eu sempre tô dançando porque eu gosto, sabe? E você pode fazer a mesma coisa, treinando em frente ao seu espelho, que eu tenho certeza que você vai melhorar o seu desenvolvimento com o funk. Você tem que soltar o seu corpo. Você não pode ficar muito travada assim. Você tem que ter uma malha molência. Você tem que começar a desenvolver essa malha molência, sabe? Do seu corpo. Porque se você ficar muito travada, com muita vergonha, é capaz de você não conseguir dançar por conta desse medo, dessa vergonha, não sei. Sabe? Então é só treinar. A gente vai treinando. Treina, treina, treina. Eu danço desde os meus 12, 13 anos. E aprendi sozinha. Ninguém falou que eu tinha que dançar assim, que eu tinha que me dar a bunda assim. Aos poucos a gente vai aprendendo sozinha. Então é questão de treino, tá? Eu não aprendi em nenhum lugar, não faço dança, não faço nada, tá bom? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E não se esquece de comentar aqui embaixo se essas dicas te ajudaram. Um enorme beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!